Olá pessoal, hoje vamos apresentar para vocês o veículo Toyota Hilux SW4 essa que estamos andando hoje é a versão SE com a motorização 2.7 flex esse veículo chegou no Brasil no ano de 1992 com a sua primeira versão sendo importada do Japão de lá para cá, dentro dessas versões que vieram no ano de 2015, ela possui motor 2.7 com 163 cavalos de potência nessa versão SR, ela conta com itens de série como central multimídia, ar-condicionado, direção hidráulica com comandos de som no volante ela ainda tem travas elétricas, espelhos retrovisores elétricos vidros elétricos como itens de segurança, ela tem duplo airbag e freios ABS esse veículo e vários outros você encontra aqui na Survel Veículos acesse a nossa página facebook.com.br siga a Survel a Survel Veículos Obrigado.